Acompanhe nesse momento a oração Acompanhe nesse momento a oração Que vão saindo e às vezes a gente não ouve na igreja Nos grupos de jovens, de oração Mas aqui no programa Mensagens de Fé Você tem a oportunidade de ficar por dentro De todos os lançamentos musicais Que falam de Deus e que tem uma mensagem bonita Hoje nós vamos trazer pra você uma canção Que é um lançamento E essa canção se chama Todos os minutos Do ministério chamado Tua palavra E é uma canção muito bonita que fala Que todo o nosso tempo Deve ser consagrado a Deus Todo o nosso tempo Todos os minutos da nossa vida Devem ser entregues Devem ser vividos Na presença de Jesus E é uma canção que chama Jesus Pra entrar na casa Pra entrar nos lares Então eu quero muito pedir a você Que quando estiver rezando conosco Cantando conosco Você possa também pedir Jesus Pra entrar aí na sua casa Você possa abrir as portas As janelas da sua casa E dizer pra Jesus Vem Jesus Entra na minha casa É isso que nós vamos orar Nessa manhã de sexta-feira Os nossos irmãos Tamires e Ulisses Já estão aqui a postos Para nos ajudar A fazer dessa canção A nossa inspiração Para o dia de hoje Se você deseja orar conosco Incline sua cabeça Feche seus olhos Abra o seu coração Porque a partir de agora Nós vamos juntos entrar Na presença do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vem Senhor Pode entrar na casa sua Vem Senhor Que o meu coração está aberto Pra te receber Pra te receber E te adorar Vem Senhor Pode entrar na casa sua Vem Senhor Que o meu coração está aberto Que o meu coração está aberto Pra te receber E te adorar Canta do início Canta do início Canta conosco Vem Senhor Pode entrar na casa sua Fala Vem Senhor Pode entrar na casa sua Pode entrar na casa sua Vem Senhor Vem Senhor Que o meu coração está aberto Que o meu coração está aberto Pra te receber Pra te receber E te adorar Pra te receber E te adorar Vem Senhor Vem Senhor Muda tudo de lugar Vem Senhor Muda tudo de lugar Faz conforme Faz conforme tua vontade em mim Faz conforme tua vontade em mim Faz morada aqui ao teu altar Escuta o refrão Escuta o refrão agora Jesus Todos os meus dias são pra te amar 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 Senhor Deus Senhor Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus o teu filho A quem nós louvamos A quem nós louvamos e adoramos Através dessa canção Nós nos colocamos diante da tua presença Hoje pra pedir Hoje pra pedir que o Senhor venha nos visitar em nossa casa Nós abrimos as portas, as janelas da nossa casa E pedimos ao Senhor Vem Senhor Pode entrar na nossa casa É tua casa Senhor Vai entrando pela sala Vai entrando pelos quartos Vai visitando cada cômodo da nossa casa Senhor Vai espalhando a tua luz Senhor Dentro das nossas casas Vai espalhando a tua bênção Senhor Por cada cômodo da nossa casa Vem Senhor Ao mesmo tempo vai expulsando todas as trevas Toda escuridão Toda maldição dentro das nossas casas Vem Senhor Nós autorizamos E mais do que autorizamos Nós suplicamos Vem Senhor na nossa casa Nós não merecemos Nós não somos dignos Nós não somos dignos Mas nós mesmo assim pedimos Entra na nossa casa Senhor Mesmo que ela esteja bagunçada Mesmo que ela esteja toda suja Mesmo que a nossa casa tenha se tornado um lugar de briga Um palco para discussões Acusações Xingamentos Vem Senhor Entra na nossa casa Ainda que a nossa casa tenha se tornado um lugar de doença Um lugar onde nós entramos e sentimos um mal estar Um lugar marcado por lembranças negativas Lembranças ruins Visita Senhor Visita Senhor os cômodos da nossa casa Que se encontram carregados Contaminados Os cômodos da nossa casa Que se encontram completamente tomados pela treva Pela escuridão Vem Senhor Vem Senhor Entra pela nossa casa Vem Senhor Vem entrando Vai visitando os quartos Vai visitando a cozinha Vai visitando a área Vai visitando Senhor Vai visitando aqueles ambientes Senhor Que talvez sejam lugares de tristeza Lugares onde muitas vezes o teu nome é profanado Visita Senhor Vem Senhor Nós abrimos a nossa casa Abrimos o nosso coração Para a tua entrada Para te receber Para te adorar Te adorar Peça ao Senhor Peça ao Senhor Peça ao Senhor cantando Vem Senhor Fala Vem Senhor Pode entrar Pode entrar A casa é tua Pode entrar A casa é tua Vem Senhor Vem Senhor Por favor Vem Senhor O meu coração está aberto O meu coração está aberto Abre o coração e canta Abre o coração está aberto Para te receber e te adorar Fala Fala pra Jesus Vem Senhor Vem Senhor Muda tudo de lugar Fala Vem Senhor Muda tudo de lugar Faz conforme tua vontade em mim Faz conforme tua vontade em mim Faz morada aqui é o teu altar Faz morada aqui é o teu altar Fala pra Ele Fala pra Ele Jesus Jesus Todos os meus dias são pra te amar Todos os meus dias são pra te amar Todos os minutos são pra te adorar Todos os minutos são pra te adorar Toda minha vida é só pra ti Toda minha vida é só pra te Jesus 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 Todos os meus dias são pra te amar Todos os meus dias são pra te amar Todos os minutos são pra te adorar Todos os minutos são pra te adorar Toda minha vida é só pra te adorar Toda minha vida é só pra ti Toda minha vida é só pra te adorar Toda minha vida é só pra te Jesus Que agora você possa apresentar pra Jesus As pessoas da sua casa Os seus filhos Seus netos, seus sobrinhos, seu cônjuge Que não dedica nem mesmo cinco minutos do seu dia para Jesus Gasta tanto tempo com as coisas do mundo Joga tempo fora com o que não presta E muitas vezes faz da sua casa Um lugar de escuridão Um lugar de profanação Através das músicas que escuta Dos filmes, novelas, vídeos que assiste Dos palavrões e xingamentos dentro da sua casa Pede Jesus agora para ir fazendo uma faxina na sua casa Para ir limpando sua casa Para ir retirando da sua casa esse peso Essa tristeza e retirando da sua casa Essa contaminação que foi se acumulando Retirando da sua casa, expulsando da sua casa Esses espíritos de tristeza, espírito de doença Espírito de preguiça, espírito de esmurecimento Maus pensamentos Vai pedindo a Jesus que entre no seu quarto Você que é casado, casada E que às vezes escuta barulho no seu quarto de noite Às vezes fica sentindo calafrios Como se estivesse ventando dentro do seu quarto Sendo que as janelas e as portas estão fechadas E você fica com a impressão de que tem Algo de ruim ali dentro Vai pedindo ao Senhor que vai limpando o seu quarto Vai pedindo ao Senhor que vai purificando sua casa E que vai fazendo da sua casa um lugar de adoração Que vai levantando na sua casa um altar de adoração Um lugar onde o nome do Senhor Jesus é glorificado É adorado Vai pedindo ao Senhor que gere dentro da sua casa Sentimentos de perdão De humildade Vai pedindo ao Senhor que Leve pra dentro da sua casa O Espírito Santo que gera união O Espírito Santo que gera comunhão Que não haja mais essas brigas Esses desentendimentos Por causa de pequenas coisas Mas que na sua casa haja união Que todos possam viver em união Viver em comunhão Se respeitando, se amando Vem Senhor Vem Senhor na nossa casa Sobretudo Senhor naquelas casas Onde muitas pessoas talvez Já tenham transformado em um ambiente De trevas De escuridão Visita aquelas casas Senhor Onde todo mundo que entra Sente um mal-estar Um peso Visita Senhor Visita Senhor Essas casas Essas famílias Casas que são marcadas pela tristeza Casas onde morreram pessoas lá dentro E essa casa ficou impregnada de uma tristeza De um luto, de uma escuridão que não passa Casas onde todo mundo adoece Casas onde as pessoas até pensam ou acham que são mal-assombradas Com barulhos de noite, sons estranhos Vai tomando posse Senhor Vai se apoderando dessas casas E transforma essas casas em lugares de adoração Lugares onde o teu santo nome seja exaltado Onde os seus anjos se fazem presente E onde os espíritos maus não podem entrar Vai mudando de lugar Senhor Tudo aquilo que precisa Vai transformando Senhor Aquilo que precisa Vai convertendo os corações Vai mudando as mentes Vai mudando as decisões de cada irmão De cada irmã Que muitas vezes colabora Para que a sua casa seja um ambiente De negatividade Vem Senhor Vem Senhor Visita essa casa Cheia de pessoas deprimidas Essa casa onde gente já suicidou Visita Senhor Essa casa onde todo mundo É alcoólatra Onde todo mundo tem o vício do álcool Visita Senhor Visita Senhor Essa casa onde a área O quintal é cheio de Garrafas de bebida Mas você não encontra um crucifixo na casa Você não encontra uma bíblia na casa Visita Senhor E vai espalhando tua luz Vai levando tua bênção Sim Senhor Vai agindo Vai transformando Chama o nome de Jesus Fala pra ele Jesus Todos os meus dias Todos os meus dias São pra te amar Todos os minutos São pra te adorar Todos os minutos São pra te adorar Toda minha vida É só pra ti Jesus Jesus Chama Jesus Jesus Pra dentro da sua casa Fala pra ele Todos os meus dias São pra te amar Todos os meus dias São pra te amar Todos os minutos São pra te adorar Toda minha vida Toda minha vida É só pra ti Jesus Toda minha vida É só pra ti Jesus Jesus Enquanto nós Cantávamos e rezávamos O Senhor colocava no meu coração Muitas casas Que se tornaram Ambientes demoníacos É forte falar isso Mas essa é a verdade Muitas casas Como Moradia De demônios Demônios que geram tristeza Que geram doença Que geram depressão Quantas casas Onde espíritos de depressão Estavam fazendo a festa Mas o Senhor Jesus Foi entrando O Senhor Jesus Foi expulsando Esses espíritos maus O Senhor Jesus Foi espalhando A sua luz Dentro da sua casa O Senhor Jesus Vai colocando Anjos Como guardas Como sentinelas Na porta Da sua casa Em todas as entradas Da sua casa Que agora Se torna um ambiente Consagrado a Deus E que você Meu irmão Minha irmã Possa receber A bênção Por você Pela família E pela sua casa E que hoje No intervalo Desse programa Você possa ir lá fora Pegar um balde Encher de água E colocar perto Do seu rádio Do seu celular Para abençoar E após o programa Você vai sair Jogando água benta Em toda a sua casa E vai cantar E declarar Que a sua casa Não é morada De demônios A sua casa Não é morada De tristeza De doença De depressão A sua casa É morada De Deus É morada Dos anjos De Deus É morada Da luz De Deus De Deus E do Espírito Santo De Deus Receba Sobre você E sua casa A bênção Desse Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém